Como criar uma conta no Gmail? E quais benefícios você ganha com isso? Oi, eu sou a Renata Furriel do blog Faça a Sua Vida Melhor.com.br Se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever aqui nesse canal, ative o sininho para ser notificado e deixe o seu like amigo para mim. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode criar uma conta no Gmail e por que ele é tão utilizado. O seu cadastro no Gmail te dá acesso a várias ferramentas que se vinculam quando você cria uma conta no Gmail. Portanto, ter uma conta no Google te abre várias possibilidades. Você pode criar sua conta no YouTube, você tem acesso ao Drive, onde você pode armazenar todos os seus arquivos, as suas fotos, além do Google Calendar, Google Fotos, Google Documentos, entre outras ferramentas. E além das ferramentas que você utiliza para o seu uso pessoal, você pode utilizar também ferramentas para o seu negócio, como o Google Trends, o Google Analytics e o Google AdWords. Depois que eu te mostrei quantos benefícios você ganha tendo uma conta do Google, bora para a tela do meu computador que eu vou te mostrar como você pode criar a sua conta. Bom, estamos aqui na tela do meu computador e nós vamos entrar na página do Google e vamos colocar aqui, nesse campo de pesquisa, criar e-mail Gmail. Aí você vem aqui nessa opção aqui, e-mail do Google. Entramos nessa página aqui e a gente vem aqui em cima, criar uma conta. É só clicar e começar a inserir os dados, né? Nome próprio. Eu vou criar um e-mail aqui, só de exemplo, né? Vamos lá. Aí você vai preenchendo os dados. Aí aqui o nome do utilizador é o nome que vai ficar no seu e-mail, como que você quer que fique o seu e-mail. Aí aqui o nome do utilizador, ele não tem nenhum outro e-mail, já com esse nome, então ele liberou. Pode ser que o nome que você colocar, pode ser que já tenha algum usuário utilizando e você tenha que ver outras opções, tá ok? Aí você coloca a sua senha e seguinte, tá vendo? Alguém já está utilizando esse nome que eu coloquei aqui, então a gente vai testar outras possibilidades. Ainda não está, essa foto, esse nome que eu escolhi ainda não está disponível, então a gente vai... E aqui embaixo ele dá algumas opções, tá vendo? Não fica do jeito talvez que você gostaria, mas você vai testando até você conseguir encontrar algum nome que fique legal para o teu e-mail. Bem, consegui colocar aqui um nome para o meu e-mail e agora vamos aqui para apertar esse botão aqui seguinte. Aqui é necessário colocar o número de celular. Caso você não lembre da sua senha, então um dos recursos de você criar uma nova senha, resgatar ou criar uma nova senha é pelo telefone. Eles podem mandar um SMS para poder te ajudar nessa atualização da sua senha. Então tem que colocar um número de telefone aqui. E também um e-mail, um outro e-mail que você possa acessar caso isso aconteça, de esquecimento de senha, bloqueio de senha. Então coloque aqui um e-mail secundário para você conseguir resgatar a sua senha. Aqui colocar sua data de nascimento. E o gênero. Seguinte, depois que você preencheu todas as informações aqui, vamos apertar aqui seguinte. Ele vai validar o seu telefone, então ele vai mandar um SMS com um código de seis dígitos para o celular que você cadastrou. Se você quiser fazer isso agora, você vai enviar. Se não, você pode botar a opção aqui de agora não. Eu vou colocar agora não. Aqui são os termos e privacidade do Google, então você tem que ir até o fim e clicar aqui em aceito. E ele já te direciona dentro do e-mail já criado. Aqui ele te dá uma mensagem de boas-vindas. Aqui você pode selecionar como que você quer que fique padronizado o seu e-mail. Eu vou deixar aqui normal. Isso aqui não tem nenhuma relevância, mas você pode configurar depois. E aqui estamos já dentro do seu e-mail, da sua caixa de e-mail, da sua caixa de entrada. Esse e-mail não tem nenhum e-mail que a gente acabou de criar, mas é assim que você cria o seu e-mail. E agora eu vou te mostrar todos os benefícios que você tem quando você cria um e-mail do Gmail. Então a gente vai acessar a página principal ali do Google, tá aqui. E aqui já mostra que eu estou logada, que eu continuo logada. Então você vai vir aqui, nesses pontinhos aqui, que vai abrir algumas opções que você tem, né? Que você ganha depois que você cria sua conta no Google. Aí a gente vem e clica aqui em mais, ainda mais do Google. Aí aqui você consegue explorar tudo que o Google te oferece. Aí é só você ir baixando. Eu vou te mostrar os principais usados, mas depois você pode explorar aqui, né? Essa página e ver quantos benefícios o Google te dá depois que você cria uma conta. Aqui é o campo de pesquisa mesmo, né? Na página principal. Aqui você tem o tradutor que o Google te oferece. Tem o navegador que chama Chrome. Aqui temos o Gmail, aplicativo de mensagem. Aqui o Google Fotos, né? Todas as vezes que você tirar fotos do seu celular que esteja conectado, sincronizado ao seu e-mail, vai para essa pastinha aqui, então fica tudo registrado a parte de contatos. Aqui o calendário, que você pode agendar os seus eventos, né? As coisas que você precisa fazer, que você não pode esquecer. Você pode vir aqui no calendário e colocar. Aqui o Google Docs, que você pode criar os seus documentos editáveis e compartilháveis, né? No Google, que pode ser o Word, o Excel. Aqui o Drive, que você pode guardar os seus arquivos também na nuvem. Tem várias coisas, vários benefícios que o Google te dá, né? Depois que você cria essa conta. E aqui é voltado mais para negócio, né? Que é a questão de os anúncios do Google, que você pode fazer também. Monetizar esses anúncios, né? O Google AdSense e o Google Analytics, que você pode analisar o crescimento, né? Do seu negócio, do seu blog. É muito legal. E além de... Aqui ficam todos os produtos. Além do canal do YouTube também. Tem o canal do YouTube que você pode criar com a conta do Gmail. São vários benefícios que o Gmail, que o Google, né? Você criando o e-mail do Gmail te dá. Agora é só você explorar, navegar e aproveitar todos os benefícios que a conta do Gmail dá para você. Ter uma conta no Gmail te dá muitas opções que ajudam bastante, não é? Me conte aqui nos comentários se você já conhece todas as ferramentas e quais que você utiliza. E aí, gostou desse vídeo? Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ative as notificações e deixe o seu like amigo para mim. E não se esqueça de compartilhar com seus amigos essas informações com tantos benefícios. Eu vou ficando por aqui. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau!